A bipolar, queria falar sobre a bipolar, mano. É sério, eu queria falar sobre a bipolar, mudar de assunto, porra. Não vou ficar tirando onda que eu compro motos. Todo mundo já entendeu que eu sou incrível. É, todo mundo já entendeu. A bipolar ainda tá... Como que tá, mano? Puta que pariu, viado. Tava em primeiro, ficou quanto tempo em primeiro? Ficou, acho que o quê? Ficou dois meses, eu acho. Caralho. E lançou tem dois meses. Não, foi o que fala. Até a rapaziada assim, mano, tipo, os caras ficam malucos. Com a rapaziada assim, do sertanejo, os caras falaram, caralho, o bagulho ficou malcota, mano. Acertaram, top 1. E falar pra tu, bipolar, mano, bipolar foi um bagulho muito doido, velho. Não era pra você estar na música, né? Você liga, o Davi que escreveu, a bipolar, Davi que escreveu. Aí ele cantou pra mim, que o Davi, ele tem esse bagulho, né, mano? Ele faz as músicas, ele sabe que ele é bom, né? Aí ele já vem como, na Milds, na Milds, já começa a cantar. Aí tá ligado, ele cantou a bipolar pra mim, vamos gravar. Eu falei, vamos gravar, bora. É isso mesmo. Aí, mano, se liga, eu fui colar no estúdio lá da GR, o Davi, eu cheguei, esse dia eu fui de van. Aí eu cheguei de van, o Davi foi me receber lá na van. Eu já, tipo, na cabeça... O que ele tá vindo aqui? O que esse cara, ô, mano, o Davi tá vindo me buscar aqui na van, mano. O Davi nunca fez isso. Mas vim com a história triste. Eu já falei pra mim, o que que você quer? Aí ele já me deu um abraço, cola, cola. Aí ele falou, aquela lá que eu cantei lá, vou gravar com o Pedrinho, pá, que eu quero que o Pedrinho grava um funk, pá, tá ligado? Que o Pedrinho tava muito nas brilhas do strap. Ele falou, o cara que o Pedrinho grava um funk, pá, aí, parça. Aí eu, tipo, tá bom, é isso mesmo. Aí os caras foram gravar, eu pensei, viado, veio um bagulho na minha cabeça, nossa, viado. Tipo, obrigado, meu Deus. Falou assim, vai lá, volta lá. Aí eu fui no estúdio, os caras estavam gravando, eu falei, porra nenhuma que eu vou ficar fora, porque eu vou passar a voz também. E, tipo... Vai ser três. E os moleques já é irmão parceirão meu também, mano. E, tipo, e... E essa música aí foi um bagulho muito foda, porque, tipo, mano, o Davi é caneta, o Davi faz... o Davi caga a música, né, viado. Tipo, ele faz música igual, tal. Pedrinho também é um moleque que, como? O Pedrinho tem um público grande do caralho, mano. E o pessoal tava louco pra ver ele cantando funk. E eu tava com os números altos no Spotify. Então, tipo, foi um bagulho, quando juntou, velho, tipo, tá ligado? Nós tava preenchendo tudo, nós três juntos ali. Aí foi onde eu falei, não, eu vou gravar. Aí, tanto é que eu passei a voz, aí os caras foram fazer clipe. Eu falei, não, velho. Aí eu liguei pros mano, cuidar minha azeite, faz a... Pega os clipes que nós já gravou e faz um negócio aí, vaza. Aí tá lá, 150 milhões sem clipes. Caralho, foi assim, mano. Foi um bagulho muito louco. Mas a gente viu esse clipe? Então, eu acho que por isso que andou, mano. Foi muito natural, tá ligado, parça? O bagulho foi, tipo, ali mesmo, amizade mesmo, bagulho natural. Foi uma loucura a minha. Mano, e você cantando com autotune, né? Interessante. Gostei. Eu tô cantando com autotune lá, né? É por causa que eu gravei normal, 900, que deu uma mexida lá, tá ligado? Ah, tá. E ficou legal a troca de... Tá ligado? Cada momento é um cantando. Porra, mas mano, os caras fudeu, por causa que o bagulho é muito alto, né? No refrão o bagulho vem. Vai se tratar, garoto. Nossa, é que eu, tipo, na hora que nós gravou lá... Calmão, pá. Aí eu, tipo, não pensei que no show eu ia ter cantado umas 10 músicas depois de eu cantar essa. Pra cantar essa música no show é mó treta, mano. É verdade, deve ser mó treta. Bagulho é mó treta. E aí é muito bagulho de psicológico também. Que você tá vindo aqui, minha, rapaz, não tem preço. Aí só... E é isso que eu... Depois... Vai se tratar, garoto. Tá ligado? Bagulho é mó treta pra cantar no show. Não, e com 150 milhões no YouTube e no Spotify tá quanto? Deve tá uns números bons também, né? Ah, eu nem sei mais, mano. Tá, mas deve tá... Deixa eu olhar aqui. Vamos olhar. Mano, ela, essa música... Não, o bagulho, essa música foi boa pra caralho pra mim também, mano. É tipo assim, o último... Mano, foi o último hit assim mesmo. Ah, aqui ó, 81... Foi a música mais tour... Foi o funk mais tourado, mano, desse ano, eu acho. 81 milhões, pô. 81 milhões, pô. É isso. Dá pra fazer um churrasco, né? Dá pra fazer vários churrascos. Que churrasco, hein? Dá pra fazer um churrasquinho bom, assim. Só com isso aqui, assim. Um... Carne boa? Que o... Bagulho. É, o Rodrigo gosta dessa, né? Não, então, não. Muito foda, mano. Muito foda. E vocês, na hora, não pensaram em clipe? Quando viu que tava explodindo, eu falo, Mano, vamos lançar um clipe, eu falo, deixa, foda-se. Então, foi muito natural, foi essa parada que eu falei. Não, mas agora, vocês não pensou? Tipo, pô, agora a música tá perdendo. O bagulho já foi pro top 1 daquele jeito. Vamos mexer, não, que estraga. Eu falei, vai assim mesmo, já. Pra que clipe agora? É verdade, não tem porquê. Não tem mais porquê. Mas só que você tava com... Quantas músicas no top 50, no Spotify, mano? Então, mano, eu já tava com... Eu tava com a Liberdade. Antes eu já tava com a Liberdade. A Liberdade ficou em primeiro, depois foi pra segundo, que aí eu ia lá com o GBR. Deixa eu ver qual mais tinha o cabelo do cacheado lá, que tá lá ainda, que aí eu e THCM. É uma música que já tava estourada no TikTok, mas não curtia eu e falou, Mano, quero regravar com você. Ah, você é óbvio? Você é besta? Assim, nesse preço? Baratinho. Moleque da hora também. Gravamos, mas tinha mais uma lá, só que eu não tô conseguindo o seu... Cara, até esquece, mano. Acho que vai ter que... Até vai ter que aguentar, ainda tava também. Caralho, mano. O cara tá nos projetos bons, né, mano? Sim, mano. Pai, o bagulho tá louco. É? O Guilas é bom, bota. Faz uma coigão aí, viado. Vamos fazer... Eu vi lá que você tá mandando. Caralho, isso é louco. Ah, ajuda eu aí. Vamos fazer uns churrascos, mano. O Guilão tá querendo entrar nesse mundo aí, hein, Guilão? Porra, mano. Não, mas isso é bom, que eu vi todo mundo... Quer andar assim? Quer andar como? Assim bonito, velho. Ah, para, você tá uma chave, pai. Não, tudo bem. Eu vi até de tênis hoje, tá? Não, quando eu entrei, eu falei... Não tô importante, Guilão tá de tênis. Não fala isso, porque às vezes outros convidados vão me olhar e falam... Ih, Guilão tá de chinelo hoje, tá? Guilão se preparou só para mim hoje. Sim. Não, Guilão... Ah, do Ruan? Guilão, eu falava... Eu vivo igual um trap style, mas o Guilão tá virando também. Ontem gravando o clipe, chega aqui, o cara tá tatuando. Pai, tô tipo o Neymar agora, mano. Sério? Tem um tatuador. Viana me dá uma moral. Esquece. Tá igual a MC, né? Não, o Don Juan ainda não tem como. Não, pior que o Viana pra fazer, pai, eu tô... Mano, conheço o Viana já tem uns três anos por aí, ele não fez uma tatuagem minha ainda. É a moral perna, só faz vocês. É? Cadê ele? Ele já foi? Foi embora? Foi embora. Vou falar mal agora. Eu cheguei, ele foi embora. Cusão, mano.